Jesus, e tem comida, amém? Então vamos dar, está convidado, viu meu cachorro? A senhora também está convidado, viu minha missa? Hoje, na quarta de hoje. Dia de terça-feira, o senhor tem o que? Certo, no meu caso, o senhor come. Senhor. Está convidado, viu? E todos os irmãos estão convidados para receber de Deus e degustar de um banquete que a gente vai dar aqui. Amém, Anderson? Amém? Toda a igreja vai ser um banquete só de frutas. É o meu senhor. Para não ir? Meu Deus. Amém. Meu Deus, amém. Ajuda. Depois eu levo o senhor para o lugar. Senhor Jesus. Pai Todo-Poderoso. Neste momento, Senhor. Isso que eu te peço. Fizemos um propósito para a gente já dar entrada amanhã no resto do projetor. Só que está faltando quando, João? Esse meu piso dele é uma vez. É. O Senhor é bom de cá, por viu? E o Senhor guarde ela. Cadê a salva aqui? Queremos dar de entrada amanhã, irmão? Amanhã, 500 reais. Só tem ali 390. Na sua vida. Amanhã. Eu tenho que dar entrada amanhã. Amém? Quem pode trazer uma oferta ao sábado? Os pedidos colocam aqui. Nesse bolso aqui. Nessa bolsa aqui. Meu paixão Jorge. Amém? Amém? Escute bem. Eu não...